Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e a questão é, eu estou deixando o casulo religioso? Essa é uma pergunta muito interessante que eu vou estar respondendo. Com base no comentário que uma pessoa se inscreveu no meu canal, eu vou estar fazendo esse vídeo. Então peço que se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na descrição encontra meu curso de grego e também o curso de teologia, que vai te auxiliar em muito aprender sobre a Bíblia. E vamos lá. Essencialmente, eu vi esse comentário aqui que eu recebi, o Vanderlei Xavier, ele foi um comentário de um tempinho já atrás. Mas, boa noite, conheço seus ensinos no canal há um bom tempo. Me inscrevi hoje no seu canal. Percebi que você está deixando de ser apologeta. Não, eu nunca fui apologista. Em um sentido de interesse. Ah, eu vou aqui para refutar tal pessoa e tal. Não, nunca tive essa pretensão. E se eu fiz em algum momento, foi por questões de momento. Então, houveram momentos em que eu tive que me posicionar. Mas não que eu tivesse interesse propriamente dito. Apesar de hoje estar gostando bastante dessa treta apologética. Quem quiser acompanhar o meu canal, é só digitar aí Lepirato Barra Barrala ou digita Euclaire e por aí vai. Você vai encontrar o meu canal, beleza? Você está saindo do casulo religioso. Foi esse o comentário aqui. Está deixando de acreditar nas lendas e nos mitos da Bíblia. Espero que não esteja errado. Não, você está errado, cara. Eu continuo crendo na Bíblia. Eu continuo crendo na Bíblia. Eu nunca tive a pretensão de ser um apologeta. Então, assim, esse comentário tem um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. Porque eu nunca tive interesse de ser apologista. Casulo religioso. Pelo contrário, cara. Se teve um espaço. Olha, assim, vocês têm que ver isso. Deixa eu colocar aqui. Vocês têm que entender isso, cara. Se teve uma coisa que me ajudou a crescer intelectualmente. Absurdamente. Não foi a escola, foi a igreja. Foram questões religiosas. Sabe assim, ó. Se teve um local. Que eu encontrei pessoas. Pessoas. Que me ensinaram. Que me fortaleceram. Que estiveram comigo. Foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja. Entende? Então, assim. Aí o cara me coloca um comentário. Não, não. Com tudo respeito. Mas você está saindo do caso religioso. Eu me pergunto. Que raio de igreja esse cara foi, velho? Ou que raio de visão ele tem de igreja? Né? Porque. Alguém pode até achar ruim. Mas a igreja que eu frequento é a igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns vão dizer. Ah, é seita. É isso. Mas dentro do que eu percebi. Dentro do meu escopo de garoto de 19 anos de idade. Que não conhecia nada. Ou, assim. Estava dentro do meio neopentecostal. Assim, meio mais pentecostal. Em todo respeito às igrejas pentecostais. Mas as experiências que eu tive com os pentecostais. Foi muito curta. Num sentido assim. Não me enquadrei. Mas foi dentro da igreja Adventista que eu encontrei. E não é apologista. Não é apologia não, cara. Foi dentro da igreja Adventista que eu encontrei. Suporte para chegar onde eu cheguei. Então o cara ele vem me dizer que eu estou saindo do caso religioso. Mas na verdade eu sou quem eu sou. Porque a igreja a qual eu frequento. Permitiu que eu me tornasse assim. E não foi porque eu estudei dentro do seminário teológico Adventista. Não, eu não estudei ensino na teologia. Toda a minha formação é fora da igreja. Mas inicialmente o apoio intelectual que eu recebi. De ênfase, de início aos estudos. Foi dentro da igreja Adventista. Foi dentro de uma igreja. E curiosamente uma igreja muito dogmática. Muito dogmática. E aí ele também coloca assim. Você está deixando de acreditar nas lendas e nos mitos da Bíblia. Maluco, eu creio. Eu creio no que está escrito. Ainda continuo sendo. Uma pessoa que crê na literalidade do Gênesis. Creio na questão do pecado do homem. Na queda do homem. Creio que existe uma luta entre o bem e o mal. Creio que o sangue de Jesus Cristo é a única coisa que pode justificar. Entendo algumas questões teológicas. Concernentes à minha igreja. Então assim. Eu sou um cristão padrão. Fundamentalista, podemos assim dizer. Eu entendo. Que Deus transmitiu a sua palavra. É claro que como isso ficou na mão de homens. Houve algumas imperfeições ao longo da transmissão. E nós temos que nos esforçar para encontrar ela. Então. Para encontrar. Para definir melhor. Mas eu entendo que a palavra de Deus não se perdeu ao longo do tempo. Então cara. Assim. Se você me perguntar. Você acredita que Davi existiu? Sim. Eu acredito que Davi existiu. Ponto. Se você me perguntar assim. Mas peraí. Davi matou um gigante? Matou um gigante. Eu creio. Defendo isso. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Sim. Eu creio. Você crê que Jesus vai voltar? Sim. Eu creio que Jesus vai voltar. Então assim. A pergunta é. Eu estou sendo o casulo religioso? Não. Eu não estou sendo do casulo religioso. Porque foi esse casulo religioso que fez eu virar uma babuleta. Eu sou uma babuleta agora. Maria. Eu sou uma babuleta agora. Porque o casulo religioso me tornou assim. Agora eu sou uma babuleta. Então assim. Foi a igreja. Não foi um irmão. Não foi um pastor. Eu tive. Eu tive. Dois mentores. Que. Assim mano. Eu não estaria aqui sem a ajuda deles. E também. Depois que eu acabei entrando na internet. Conhecendo mais algumas pessoas. Então. Mas. É. Foi dentro da igreja. Então eu não acho que. Ah. O casulo religioso. Não cara. Foi a igreja que me ensinou muito mais. Pessoas dentro da igreja que me ensinaram muito mais. Do que professores mano. Que souberam lidar com a minha pessoalidade né. Comigo né. Porque eu não sou uma pessoa fácil. Não sou um cidadão muito fácil de se lidar. Que souberam lidar comigo. E tiveram a paciência de ver. De ver. Aquele bichinho feio dentro de um casulo. Se tornar uma babuleta. Oh. Uma babuleta hein. Agora sou uma babuleta. Oh. Sou uma babuleta. Entendeu. Então assim. Eu acredito que o comentário desse cara. Eu achei muito assim. Interessante. Ah. Porque. Ele acha que eu estou deixando de crer na bíblia. Ele acha que eu estou saindo da igreja. Estou deixando. Não. Deixando de ser progresso. Não. Eu nunca fui. É claro que eu criei personagens como. Leipirato barra barrala. Que usa chapéu de pirata. Tapar olho. Pra. Né. É. Demonstrar a verdade de uma maneira muito irônica. Engraçada. Mais engraçada e puta da vida. Né. Puto né. Porque eu sempre. Quando eu coloco tapa olho. É com. Com espírito muito. Muito puto. Muito brabo. Né. Então quem. Quem quer se divertir. Só procurar e ler. Pirata barra barrala. Teólogo de tapa olho. Não tem vergonha na cara. Então assim. É. Sinceramente. Esse rapaz. Essa pessoa. O Vanderle Xavier. Ele se equivocou. Né. Agora. Na questão do meu canal. Cara. Eu sempre disse. O que eu sempre disse aqui. Que eu nunca mudei. Olha. Esse canal não é um canal evangelístico. Eu não estou aqui pra falar sobre fé. Eu não estou aqui pra fazer com que você que não crê. Creia. Eu não tenho interesse em fazer você que não crê. Crer. Entendeu? Eu não estou aqui pra fazer você crer na minha crença. Não. Meu papel aqui no YouTube. Meu papel aqui nesse canal. Adolfo Clare. É fortalecer quem está na igreja. Lembre-se disso. Meu papel aqui no YouTube. Meu foco é fortalecer quem está aí na igreja. O que acontece. O cristão que quer aprender um pouco mais e quer saber de assuntos que ele não vai ouvir em sermão. Porque não há espaço. Não há espaço pra isso. E eu respeito isso. Eu entendo isso hoje. Eu venho aqui suprir esse espaço. Assim, hoje não nem tanto porque tem que ter canais maiores que os meus. Tem canal maior que o meu. Gente muito mais influente. Mas eu venho fazer minha parte. E aí o que acontece. Eu não tenho a menor pretensão de fazer você se converter a minha igreja. Não tenho. Mas eu tenho a pretensão de tentar te fortalecer. Você que assiste esse vídeo. Essa é a minha pretensão. Essa é a minha vitória. Este é o meu trunfo. Quando alguém chega aqui e comenta assim. Adolfo, por culpa sua eu comecei a estudar grego. Adolfo, por culpa sua eu comecei a estudar crítica textual. E não é que o cara vem e se torna majoritário. Não. O cara começa a estudar crítica textual. Se torna eclético. Ele toma um posicionamento eclético. Discorda de mim. Adolfo, eu sou defensor de texto recebido e gosto muito do seu trabalho. E pessoas que discordam de mim. Que acompanham o meu trabalho. Porque esse é o meu trunfo. A minha ênfase é isso. É de saber que o meu trabalho ajudou um cara a parar de comprar bíblias de estudo. E vender todas as bíblias de estudo. E comprar materiais relacionados a grego, hebraico e exegese. Esse é o meu trunco. Esse é o que me satisfaz dentro do YouTube. É o cara que pegou um livro que eu indiquei. Um livro até que barato. E ficou muito feliz. Um cara que falou. Nossa Adolfo, eu não conheci o trunco. Ele é majoritário. Por culpa sua eu comprei. Sabe assim. E esse, essa, é a minha missão aqui no YouTube. Aqui nesse canal. Assim, nesse canal. Por quê? Porque eu entendo que eu nasci para ser professor. Eu nasci para ser professor. Até no trampo. O Oscar me chamou de pastor. Eu falei, não cara, eu não sou pastor. Eu quero ir para o céu. Eu sou professor. Eu sou professor. Então sim. A minha ênfase é ensinar. Tanto que vocês podem pegar meus vídeos. Praticamente todos eles. Os 1700 vídeos. Eu tento ensinar alguma coisa. É claro. Do meu jeito. Debochado. Revoltado. Estressado. Alguma coisa assim. Em momentos que eu vou estar falando mais. Mais. Linguajar mais chulo. Mas isso também faz parte do amadurecimento. Eu como pessoa. Mas. A minha ênfase. O meu. O meu foco é. Ajudar. Você que assiste esse vídeo. Você. Que é inscrito nesse canal. Entende? E não no sentido de lhe converter. Ponto. Podem conversar com pessoas que me conhecem. Que. Assim. Eu não sou um cara que fico entrando em assunto. Doutrinário. Eu entro em questões. De estudo. Crítica textual. Tradução bíblica. Alguma questão interpretativa. Acaba entrando em alguma questão dogmática. Mas. Nisso aí. Métodos de estudo. Né. Então o que que acontece. Olha só. Esse é meu trabalho. Esse é Adolfo Caio. Eu gosto de sentar aqui e falar uma coisa inteligente. Também gosto de falar uma palhaçada de vez em quando também. Porque. Eu sempre fui muito sarrista. Né. Muito sarrista. Então assim. Eu me divirto. Cara. Eu me divirto. E. Eu peço que você. Você que assiste esse vídeo. Você gosta do meu jeito de ser. Cara. Se torna membro do canal. Cara. Aqui tem diversas aulas de grego. Para membros. Tem toneladas de aulas de grego. De crítica textual. Para você. Aprender mais. Porque esse é meu papel. É meu trabalho. É meu papel. É meu trabalho. Então eu disponibilizo muita coisa de graça. Mas eu também tenho conteúdo pago. Né. Seja através de curso. Seja através. Do. Do. Do curso de membros. Né. A questão de membros aqui do canal. E eu peço. Você se torne membro. E se você acha interessante o meu trabalho. Por exemplo. Fala. Adolfo. Quero te ajudar. Mensalmente. Com tanto. Algumas pessoas têm ajudado. Meu pix está na descrição. Quer falar comigo. Cara. Meu telefone. Meu pix está na descrição do vídeo aqui. Porque a minha. Ideia. A minha ênfase. Não é convencer ninguém. Nada. A minha ênfase. A minha ideia. É claro. É compartilhar conhecimento. Através da ótica que eu enxergo. Entende? Agora. Eu sou um crente padrão. Opa. Vou gravar um vídeo sobre isso. Então. Aguardem o próximo vídeo. Tamo junto. Esse. Esse é meu foco. Tamo junto. Não. Estou perdendo a fé. Estou deixando o casulo religioso. Estou. Não. Nunca foi. Talvez seja por causa do meu jeito de se apresentar. Mas aí. Eu vou. Falar isso em um outro vídeo. Um abraço a todos. Deus abençoe você. Deus abençoe você.